E vamos agora ao Congresso Nacional para falar sobre os trabalhos da Comissão Especial da Nova Previdência, que retomou hoje os debates. O repórter Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Glauco, tem muitos deputados inscritos para falar? Bom dia. Olá, bom dia Mara, bom dia a todos. A reunião ainda não começou, deve começar daqui a pouco. E a última informação que temos é que 77 deputados estão inscritos para falar. Apesar disso, a expectativa é de que a comissão vote o relatório até esta quinta-feira, embora exista aí uma tentativa, uma promessa de tentativa da oposição de bloquear, de obstruir esse processo. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, voltou a afirmar que pretende levar a PEC da reforma da Previdência ao plenário na primeira ou na segunda semana de junho. E que ainda é possível incluir no texto final, tanto os estados quanto os municípios. Até agora, deputados e partidos apresentaram 27 destaques ao texto do relator, o deputado Samuel Moreira. Entre elas estão tentativas de incluir algumas categorias, como guardas municipais e vigilantes, nas regras de aposentadorias especiais. E ainda, existe ainda a discussão sobre como vai ficar a situação dos docentes. A primeira versão prevê uma idade mínima de 57 anos para as professoras e 60 para os professores. Mara, voltamos com você. Obrigada, Glauco. Bom trabalho por aí.